O cara não quer vir, mano Boa, galera! Fala! Agora não conseguiu nada de bom, galera! Vamos começar aqui com mais um gameplay no canal Estamos com essa gameplay de Brawlhalla Só que dessa vez, galera, nós estamos num modo... Num modo, velho... Ranked! Só vamos, galera! Só vamos, Ranked! Como podem ver, eu já ganhei 29 partidas de Ranked Rumo a 30 partidas Só falta uma partida pra eu ganhar É... o... Não, não vou ganhar nada Mas beleza, eu vou ganhar 30 partidas, não é só isso Só vou ganhar o título E é isso aí, vamos jogar de Ember É um personagem muito legal, contém o arco e contém Tipo, meio que uma adaga que ele tem Eu não tô muito lembrado O nome do negócio Mas é tipo uma adaga É tipo uma adaga E vamos, galera! Ember e Kouji Esqueci o nome do cara, nem vi, na verdade Mas vamos lá Ranked O negócio vai ficar doido Espera o cara dar uma atacada aqui Pra trollar ele O negócio aqui vai ficar louco, velho Na Ranked o negócio é meio doido O troll é bastante ele aqui porque Eu quero o item Eu quero o meu... Meu arco aqui muito louco Vamos nem deixar ele pegar o negócio aqui, velho Vamos nem deixar, velho Pegou, galera E agora é guerra de arco Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que agora é guerra de arco, velho O negócio aqui vai ficar doido Beleza, cara Vai ficar nessa Só que eu tenho poderes que você não contém Você não... Você não tá ligado nos poderes do cara Vamos usar aquele ataque Aquele ataque basicão que a gente tem aqui Esquivar, 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 esquivar Isso aí, velho Quase... Nossa Quase que eu... Eu movo aqui Nossa, que esquivada louca aqui Pera aí O negócio aqui tá... Tá absurdo, galera Nossa, velho O negócio aqui tá louco O cara tá dando umas esquivadas bem doidas O cara tá dando umas esquivadas loucas aqui Jogou o arco Nossa, se pega Jogar aqui Porque eu tô ligado que vai nascer por aqui Joga, cara Joga Joga, cara Nossa Vem, cara Vem aqui Pega aqui, ó Aqui, ó Aqui, do ladinho Ah, sumiu Cara, você tá fugindo da briga, cara Não fujo da briga É, galera Eu vou ter que ir em cima, velho Porque o cara não quer vir O cara não quer vir pra briga O cara não quer vir, mano Boa, galera Boa Lançamos nosso tigrão aqui Nosso lobão aqui Que eu nunca entendo que bicho é esse Lançamos aquele ataque Aquele ataque basicão nosso Do 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 tigre E é isso Ganhamos Level 30 Nas partidas Partidas Ganhadas 30 partidas Vamos ver se a gente ganha um negócio aí Ganhamos Ganhamos um pedaço de ouro ali Beleza 32 de gold É isso aí, velho 30 partidas Ganhas Ganhamos 30 partidas 30 wins Ok Mais uma de Ember Que é um personagem que eu comprei hoje Na verdade Eu comprei hoje Ele Eu já sabia jogar com ele Já Já tinha jogado com ele Algumas vezes Mas É Não em muitas ranqueadas, né É isso aí, velho 3 Só vamos Moleque O mesmo cara aqui E aí, cara Vai vir aqui pegar? Deixar o cara pegar Não é justo Agora é guerra de arco, galera É o mesmo inimigo, velho O maluco aqui Tá atacado Ele está atacando Ele está atacando Ele está atacando Ele está atacando, moleque Nossa Se pega aquele Eu acho que era Acho que era Acho que era Ser um Knaut Meu ali Quem sabe O que espera Este inimigo Esse é o combo básico Quem viu Tá ligado Que foi Lagada, velho Quem viu Lagou O negócio aí Tá O lag aqui Tá absurdo Me fez perder Um ponto E eu não sei Jogar de adaga, velho Não sei jogar Muito de adaga, velho Vem, cara Pelo amor Não, cara Tu vai morrer, cara Nossa O maluco atacou aqui Falou Galera, o negócio Tá absurdo Vou até sair daqui Pro cara pegar logo A arma dele Porque é injusto É injusto mesmo Pro cara não deixar O inimigo Pegar a arma Na minha opinião, né, velho Tem cara aí Desumilde que pega Ganhamos Foi Novamente Buíce Só por isso Mas beleza Trinta e uma Ganha mais um Não ganhamos É difícil, velho Quando você tá com Com esse nível De vitórias Na partida É difícil você ganhar Mais um pedaço de ouro Eu já cheguei a três Mas não a completar Todos Que são, no caso Cinco pedaços Cinco pedaços de ouro Pra completar E eu não sei O que que ganha Se eu não me engano Ganha um novo Sai do cinza Do cromado ali Pra ouro Talvez Não sei Antes Antes era bronze Aí foi pro dourado Ou pro prateado E foi E agora eu acho que vai pro ouro Na próxima Se eu chegar a 40 50 Não sei Mas por enquanto Ainda tá no prata Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay De Brawlhalla No modo Ranked 1v1 Matt Mackin Então é isso aí galera Valeu Falou E até amanhã Galera não se esquece Que os parceiros Tão aí na descrição Dá like no vídeo Se inscreva É isso aí Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma